Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte-se e depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra notir Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar e beber Beber era como eu chamava você Meu coração tomou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me apenda Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Hackearam-me Hackearam-me Dizendo ainda te amo Alguém sabe que eu te perdi Hackearam-me Hackearam-me Tô evitando os lugares pra notir Tô evitando os convites pra beber Me dói falar e beber Me dói falar e beber Beber é como eu chamava você Meu coração tomou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me apenda Não me apenda Vocês me ajudam Se acaso de madrugada Você Chegaram por volta pra mim Hackearam-me Hackearam-me Lindo demais Dizendo ainda te amo Alguém sabe que eu te perdi Hackearam-me Que coisa linda Hackearam-me Hackearam-me Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Hackearam-me Hackearam-me Dizendo ainda Te amo, te amo Alguém sabe que eu te perdi Hackearam-me Hackearam-me Joguei Joguei Joguei, 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 Joguei E com certeza Eu sei que toda vez Você canta essa música Com muito coração Com muita paixão Porque a Marília Tá sempre com você Nessas horas Emocionante Emocionante demais